Boa tarde a todos e a todas. Todos me conhecem, Tadeu Aves, sou o presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio, e, para mim, ir para o hospital é um honra estar aqui hoje nesta casa. Falando um pouco do hospital, o nosso objetivo primordial é que conheçam as ações que nós estamos fazendo no Hospital Santo Antônio. Cumprimento o presidente desta casa, Almir Vieira, e também eu agradeço a vereadora Cristiana Loureiro, porque, lá na academia, onde eu malho, encontrei ela e pedi que ela fizesse um requerimento para a gente vir aqui e falar para toda esta casa e, principalmente, para a população de Blumenau, o que tem sido feito nos últimos quatro anos que eu estou, iniciei como secretário no hospital, depois assumi devido à renúncia do presidente, que era o senhor Jorge, eu assumi por dois anos a gestão como presidente, e, na última quinta-feira, a gente renovou para mais dois anos, para mim, cumprir os quatro anos à frente do hospital e fazendo essas ações, esses projetos, que todo mundo tem acompanhado pelas redes sociais e, principalmente, atender a nossa população da melhor forma possível. Pode iniciar. Vou apresentar para vocês um pouquinho para entender como é que funciona o Hospital Santo Antônio. Nós temos o Conselho Superior, que é formado por 12 entidades. Estão todas elas ali. Hoje nós temos a CIB, a ML, que é a Associação Médica de Blumenau, a Ampe, a Associação das Micro e Pequenas Empresas, inclusive, completou 39 anos no dia 29, isso é importante, até porque iniciou em Blumenau, a ASA, que é a Associação de Amigos do Hospital Santo Antônio, o CDL, a FURB, a OAB, o SESBLU, o SESCOM, a Intersindical, que eu pertenço, que é os sindicatos patronais, são mais de 30 sindicatos patronais, a SOMAR, que é a Sociedade Maçônica Regional, e a Uniblam, União Blumenauense e Associação de Moradores. Então, vocês veem que estou muito pulverizado, principalmente envolvendo, inclusive, a Associação de Moradores e todas as entidades, sem nenhuma remuneração. Eu gosto de frisar isso, que todo o trabalho é voluntário e é feito com esmero, dedicação e fazer o melhor pelo Hospital Santo Antônio. A atual diretoria executiva está eu, minha pessoa, como presidente, o Luiz Carlos Rebelato, como vice-presidente, o Amarildo Nazário, tesoureiro, e a Délcio, secretário. E aí nós temos as gerências, que está aqui, o Rafael, nós temos também a gerente financeira administrativa, que é a Adriana, a Melissa, que é a gerente assistencial, a Tatiane, que é a gerente operacional, o doutor Leonardo Rodrigues da Silva, que é o gerente médico, inclusive, nós incluímos o gerente médico para termos um contato direto com os médicos, para saber se os atos praticados por eles são os mais adequados, para nós podermos facilitar o atendimento e ter a recuperação mais rápida do paciente em menos tempo. E também a nossa diretora técnica, a doutora Maria Beatriz. Vou passar para o Rafael, pode dar prosseguimento. Bom, gente, a todos, uma boa tarde. Então, dando continuidade ao Hospital Santo Antônio, hoje nós trabalhamos muito forte com o planejamento estratégico, nós temos um planejamento estratégico através de um parceiro nosso, que é a Dom Cabral, que foi eleita a quinta melhor escola do mundo de negócios, é a escola que está assessorando o Hospital Santo Antônio, e no planejamento estratégico nós temos quatro pilares que são fundamentais para o funcionamento do hospital, que é valorização das pessoas, gerenciamento da governança clínica, satisfação principalmente dos nossos pacientes, e a autossustentabilidade, visto que o Hospital Santo Antônio atende hoje 92% ao Sistema Único de Saúde. Aqui um pouco dos nossos números, então vocês podem perceber que são 256 mil atendimentos que nós fizemos no ano de 2022, é quase Blumenau inteiro passando pelo Hospital Santo Antônio. Aqui nós tivemos 14 mil atendimentos no centro obstétrico, e vale ressaltar que nós temos dentro das nossas referências a gestação de alto risco, são mais de 300 nascimentos no Hospital Santo Antônio ao mês. Temos também ali um motivo de muito destaque, que são as internações, são 23 mil internações, e um dado importante, no ano de 2022, o Hospital Santo Antônio foi o segundo maior hospital em que mais operou principalmente cirurgias oncológicas. Hoje o Hospital Santo Antônio tem nas suas referências a oncologia. Para tanto, eu gostaria de trazer aqui também as principais certificações do Hospital Santo Antônio. Hoje o Hospital Santo Antônio é certificado pela Organização Nacional de Acreditação. Esta certificação é uma certificação que é dada aos hospitais que entregam o seu trabalho com excelência e qualidade. E são metas internacionais. Para tal, nós temos um único programa, que é de Santa Catarina, que é a checagem de sistema Beira-Leito, que é um case de sucesso no Estado, em que, para você administrar o medicamento, você precisa checar a pulseira, dessa forma já há a prescrição online, você checa o medicamento, se o medicamento não pertence àquele paciente, automaticamente o sistema já te informa que aquele medicamento não pertence ao paciente. Desta forma, nós reduzimos a zero as falhas na administração de medicamento. Um outro ponto importante são as nossas referências. O Hospital Santo Antônio é referência hoje em ortopedia. Nós somos referência para 19 cidades, somos referência para oncologia adulto, somos referência para oncologia pediátrica, para 53 municípios, somos referência para gestação de alto risco, somos o hospital que mais opera cirurgia bariátrica no Estado de Santa Catarina, e, principalmente, somos a referência para a rede de urgência e emergência. Somos o único hospital que atende pediatria pelo Sistema Único de Saúde em toda a região. Outro dado importante, nós trabalhamos com governança clínica, e aqui nós trabalhamos muito forte com as melhores práticas assistenciais. Nós temos hoje um sistema de inteligência artificial, que quando o paciente interna no Hospital Santo Antônio, através do seu diagnóstico, através das suas comorbidades, esta informação vai para essa inteligência artificial, que compara os melhores hospitais do Brasil, e me diz o seguinte, olha, para esse paciente, ele pode ficar internado X número de dias. E aí nós rodamos toda a assistência para que o paciente tenha alta conforme aquele tempo indicado pelas melhores práticas dos hospitais a nível do Brasil. E aqui cabe uma ressalva, gente. Nós tínhamos uma média de permanência no Hospital Santo Antônio de 6,2, e hoje nós estamos com uma média de permanência do paciente internado de 3,5. Ou seja, isso foi economia de recurso público que nós conseguimos trazer mais pacientes para o Hospital Santo Antônio e garantir assistência àqueles que procuram pelo hospital. Aqui também acho que vale um destaque muito importante, o Hospital Santo Antônio, no mês de março, através da revista internacional, que é a Newsweek, que faz a estratificação dos melhores hospitais do mundo, estratificou no Brasil os melhores hospitais. E dentro dos 7.600 hospitais, o Hospital Santo Antônio está entre os 100 melhores do Brasil. E acho que é motivo de orgulho para Blumenau, porque os três melhores hospitais de Santa Catarina estão aqui em Blumenau. Então, o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel e o Hospital Santa Catarina são um dos melhores hospitais de todo o Brasil. Aqui vale um ressalvo também, nós temos um grande programa, que é o Hospital Seguro para Pessoa Idosa. Apenas cinco hospitais a nível de Brasil foram escolhidos para este programa. E o Hospital Santo Antônio está com este programa implantado já fazem dois anos. Então, todo idoso, com 60 anos ou mais, nós conseguimos dar toda a assistência, desde a sua internação até o seu pós-alto. Inclusive, nós temos um cuidado de atendimento paliativo, em que nós vamos na casa do paciente para fazer toda a assistência e fazer o acompanhamento no pós-alto. Temos um programa de pedagogia hospitalar, que é o atendimento às crianças, junto ao município de Blumenau. Então, toda criança internada no setor de pediatria, nós fazemos o acompanhamento do ano letivo durante a sua internação. Temos também a casa de apoio, que é a ASA, que são os amigos do Santo Antônio, onde as mamães que têm os seus RNs internados na unidade de terapia intensiva, é um espaço para que as mães possam dormir, tomar um banho, tomar um café. Ou seja, é uma casa de acolhimento enquanto o seu filho está internado na unidade de terapia intensiva. É o único dos poucos hospitais que tem esse recurso hoje. Nossos recursos humanos, somos mais de mil colaboradores, quase 300 médicos. E agora, rapidamente, vamos falar sobre o plano diretor. Pois não, presidente. Ok. Nós aceleramos o processo devido ao nosso tempo, e a gente tem um vídeo, depois, que nós gostaríamos muito que todos assistissem. O plano diretor, agradeço imensamente ao prefeito, à vice-prefeita e todos os funcionários da prefeitura envolvidos, e, principalmente, uma comissão, quando nós fomos atrás para poder usar as terras de marinha ali para a construção da ampliação, porque eu participei do processo da reforma do centro obstétrico, que foi 1.100 metros quadrados, que iniciamos e concluímos com um setor em plena operação dentro do hospital. Então, devido a isso, construir hoje essa obra nos fundos do hospital é ampliar o nosso centro cirúrgico, é importante. Temos hoje, estamos construindo a sexta sala cirúrgica, mais a sétima, para pequenos procedimentos, para nós ampliar o nosso PS, inclusive, a logística dele, nós estamos melhorando para poder atender mais pessoas, porque o hospital é porta aberta. Todo, a gente não sabe quando as pessoas ficam doentes, nós somos obrigados a atender. E, principalmente, a CME, com a política catarinense, tivemos que fazer 150 cirurgias a mais, e, para isso, nós temos que ampliar tanto o centro cirúrgico, quanto a central de esterilização de medicamentos. É obra fundamental, importante, para nós ampliarmos a utilização dos nossos equipamentos do hospital da forma mais adequada possível. E, principalmente, o que nos tem incomodado, desde quando assumiu o Hospital Santa Antônia, é ter a oitropedia fora do hospital. Nós queremos trazer com essa obra a oitropedia para dentro do hospital, que é o local onde tem que estar. E a gente está empenhado bastante em cima disso, e nós temos certeza que vamos conseguir. Nós temos ali o projeto, como vocês podem observar, de três pavimentos, que, inclusive, com as economias que nós fizemos, graças ao recurso da Trimania, graças a você que está nos assistindo aqui em casa, e todos os meios que vão nos assistir, ao comprar a Trimania, você está ajudando o Hospital Santa Antônia, ajudando toda a comunidade, inclusive os municípios vizinhos. Por quê? Porque, com esse dinheiro, nós reservamos recursos, temos hoje sete milhões de reais para poder executar essa obra de três pavimentos, que é uma parte de baixo do subsolo, que é a extensão do estacionamento, e alinhar isso com o primeiro pavimento, no nível da rua Itagéia Sul, onde nós vamos ter ampliação do centro cirúrgico, do pronto-socorro, da clínica, da CME, o centro de esterilização, e tentar trazer para dentro do hospital a oitropedia. E, acima, nesse terceiro pavimento, nós estamos colocando o que a gente chama de uma área coringa, por quê? Com os recursos, como esses dias o Estado liberou dinheiro para ter as UTIs neonatal, que tanto nós precisamos, precisamos ampliar hoje de 10 para 20 UTIs neonatal, havia os recursos, nós não tínhamos espaço físico a deslocar o setor para poder fazer essa ampliação. Então, nós pensamos no hospital, não para hoje, nem para amanhã, nós pensamos no hospital para sempre, porque a população vai crescer, a demanda vai aumentar, e nós, como sociedade, temos que estar contribuindo, como nós temos feito hoje. Então, quando a gente pensa em obra, nós pensamos no futuro, e acima desses três pavimentos, como vocês podem observar, nós temos mais cinco pavimentos. Então, o Hospital Santo Antônio tem que crescer, e é ali que ele vai estar, e é ali que ele vai se expandir, e é ali que ele vai atender a população que tanto clama. Era isso que eu tinha. Por favor, podia apresentar o vídeo? Esse é o hospital hoje. Nós temos muito mais para falar, mas o nosso tempo ali está muito escasso. Pode apresentar o vídeo, por favor. Beijo no hospital. Muita história e paixão pela vida, cumprindo o nosso propósito. Tchau. 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 Presidente, muito obrigado por ter permitido que a gente estivesse aqui e falasse do Hospital Santo Antônio. E eu venho fazer o convite a esta casa, que faça uma visita técnica. Quem já conhece o doutor Marcelo, que tem ido com frequência, sabe o trabalho que nós temos feito, porque eu não posso aceitar, mesmo que os recursos são escassos, de que o paciente chegue e o ambiente não esteja adequado. Eu quero que ele chegue no hospital com segurança, que ele olhe que as coisas estão no lugar, e que ele está num ambiente que é seguro, onde ele vai ser tratado, que ele vai sair ali muito bem. E como o Rafael colocou, a gente conseguiu reduzir a permanência do paciente através dessas boas práticas. Então, hoje se discute, a gente traz para a mesa para discutir com os médicos como que nós podemos fazer aquela conta de padeiro, se eu tenho mil reais para fazer um parto no Hospital Santo Antônio, porque eu não posso mudar os procedimentos para fazer dois. Então, é simples. Então, vocês perceberam que antes nós tínhamos seis dias, e agora a gente conseguiu reduzir para três e meio. Isso é muito importante. Então, está feito o convite a todos, façam uma visita técnica, e a população, quando puder, os grupos que queiram agendar e conhecer as instalações, fiquem à vontade. Hoje nós estamos na parte final, são 17 obras em andamento, e, com isso, o que nós queremos é concluir, para nós não termos mais nada para fazer da estrutura física desse hospital, a não ser depois a manutenção, para ver um hospital que veio para ficar e para atender muito bem. Afinal de contas, está no hino de Blumenau, que Blumenau tem história, e o Hospital Santo Antônio é parte da história. Nós vamos completar 163 anos do empreendimento do Dr. Blumenau, e isso é importante salientar. Presidente, muito obrigado a todos vocês e a toda a comunidade que nos permitiu mostrar o que é o Hospital Santo Antônio, que não é meu, não é da diretoria, não é de conselho, o hospital é de vocês, de vocês e da família de vocês. É assim que nós pensamos. Ok?